Mais um papo de criminalista. Estou aqui com o Mauro, Mauro Nassif, professor conhecido. E o papo hoje é a respeito de uma coisa muito importante, não é Mauro? Muito, muito. Que você é mestre. Memoriais em processos em segundo instante. Exatamente. É um tema muito interessante. Você é mestre nisso. Mas antes de conversar, eu quero contar uma história deliciosa sobre memoriais. Uma história deliciosa. Que é a seguinte, em 30 segundos. Seis meses antes do grande ministro Paulo Grossal se aposentar, ele estava no gabinete dele no Supremo Tribunal Federal, quando então chegou um advogado amigo dele. Ministro, eu trouxe aqui para V. Exª, é uma história ótima. Pois não, um memorial que V. Exª, eu relato. O memorial vai ser julgado. Ah, pois não. O memorial 400 laudas. E capa dura. Capa dura. Memorial. Um best-seller do memorial. Tamanho assim. O Paulo Grossal pegou e falou, olha colega, olha meu amigo, que beleza de trabalho. Quando eu me aposentar, eu vou ler. Aí ele ficou apavorado, refez o memorial em três laudas e entregou. O memorial é muito importante. Nós vivemos num mundo muito dinâmico, muito rápido. A gente sabe que os juízes de segunda instância, os ministros do STJ, do STF, eles têm muitos assessores. E na grande maioria das vezes, quem faz, na verdade, o voto é o assessor. O ministro, obviamente, dá uma revisada. Então, este contato pessoal com o julgador de segunda instância, que você leva o memorial, entrega para ele, conta a história do processo, conta a história da defesa. Não é repetir aquilo que foi escrito no aberto, nas razões de apelação. E tem o parecer do procurador também. fundamental, que é outro ponto importante. Eu tenho encontrado aí com uma certa frequência, nós já conversamos sobre isso, e outros colegas também reclamaram, que você pega pareceres que é típico daquele marca, copia, recorta e cola. Exatamente. Então, vem uma jurisprudência, vem às vezes dois, três parágrafos a respeito de um assunto que não é aquele debatido no próprio assunto. Então, o magistrado já fica sabendo, principalmente em habeas corpus. Pouca gente sabe que só o relator recebe os autos. O segundo e o terceiro juiz votam na confiança. Exatamente. Então, essa entrega de memorial é fundamental como a cópia da impetração e a explicação. E o parecer, combatendo o parecer. Combatendo o parecer, quando ele não é favorável. Claro. Que normalmente não é. Mas, nós temos aí histórias importantes. Eu tive um caso gravíssimo, numa câmara de gás. Que eu assisti os julgamentos. No quinto tribunal, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E era um habeas corpus, que eu consegui virar dois a um. O relator era contra. E os outros dois juízes votaram contra numa sessão tumultuada, numa sessão longa. E o que virou ali foi o memorial. Foram dois. Quando o relator deu o voto contra a concessão do habeas corpus, o segundo juiz pediu vista. Eu fiz um novo memorial. Eu fui levando. E neste novo, então, eu aproveitei para esclarecer tudo aquilo que o relator não tinha entendido. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque nós, advogados, Marcos, criminalistas, nós queremos três coisas do Poder Judiciário. Que leiam o processo, que leiam o processo e que leiam o processo. Eu colocaria mais uma. E escute a sustentação oral. Ah, sim. Claro. Não há dúvida. Quando tem memorial, ele já fica mais atento, porque sabe que o advogado vai sustentar. A sustentação é fundamental. Inclusive, eu quero falar uma coisa. Você me impressionou muito, ou ficará para um outro programa, Encontro de Criminalistas, quando você disse para mim, Mauro, neste caso X, eu não vou entregar o memorial para um julgador. Você me falou. Ah, sim. Foi, né? Exatamente nesse caso em que nós comentamos agora. Porque o voto dele era um voto muito contrário e você percebia ali que extrapolava, inclusive, os limites do próprio caso e ia para uma questão pessoal. Então, no segundo memorial, eu não entreguei para ele. Você falou, Mauro, você falou assim para mim, Mauro, isso não se aprende na faculdade. Quando não entregaram o memorial, esse foi o caso. Mas, Mauro, vamos ficando por aqui. Isso vai ser para um outro assunto. Um abração para você. Tchau, tchau. Papo de criminalista. Um abraço.